Leilão Direito de Viver Dia 12 de agosto no Parque de Exposições 11 de novembro a partir das 16 horas Ajude a salvar vidas Contribua com a Fundação Pio 12 e o Hospital de Câncer de Barretos Informações pelo telefone 0 operadora 17 3321 6600 ou pelo nosso site Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Câncer de Barretos Dia 12 de agosto no Parque de Exposições 11 de novembro a partir das 16 horas